Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar mostrando um passo a passo bem simples De como você está resolvendo o problema do seu aparelho O seu aparelho não está funcionando um chip, pessoal Caso aí, você esteja usando um chip Aconteceu aí, o chip não está funcionando Hoje está aí, falando algumas dicas de como você pode estar resolvendo esse problema Então pessoal, o que é que você pode estar fazendo? Primeira coisa, é você estar aí reiniciando o seu aparelho, pessoal Você reiniciando o seu aparelho, ele vai reiniciar tudo no seu aparelho Até mesmo o chip Você pode estar fazendo aí Essa opção está reiniciando aí o seu aparelho, tá pessoal? A segunda dica aí que você pode estar fazendo para estar resolvendo esse problema, pessoal É você estar aí removendo o seu chip, tá? E estar adicionando aí no seu aparelho novamente Porque pode estar aí Pode também estar aí resolvendo do seu chip, hein? Não está funcionando A terceira dica, pessoal, é você pegar uma borracha aí, uma borrachazinha branca E estar passando aqui nessa areazinha, ó Que pode acontecer de ter alguma sujeira Aqui, aí você passando uma borrachinha branca Ele pode estar aí removendo essa sujeira Aí você ejeta aí no seu aparelho novamente Ou pode ter acontecido aí também, pessoal De você não ter colocado chip Chip não, pessoal, perdão Não ter colocado aí créditos no seu chip E a operadora pode ter bloqueado aí o seu chip, tá pessoal? E por último aí você pode também estar testando aí o seu chip em outro aparelho Para estar certificando que não é a entrada aqui do chip Que está danificada, tá pessoal? Então é basicamente esse o vídeo Só falando aí algumas dicas de como você está aí resolvendo o problema Do chip aí do seu aparelho Não está funcionando, tá pessoal? Do seu celular Então é basicamente esse o vídeo Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima